Eu sinto que na improvisação você tem esse caminho mais baseado em construção de motivo, que eu acho que tem bastante a ver com a música brasileira, a maneira como se toca boa parte da música brasileira. E você tem esse outro caminho que é baseado na construção do vocabulário, que eu acho que o jazz, principalmente esse jazz que vem dessa tradição do bebop, usa muito essa questão do vocabulário, de construir esse fraseado baseado na tradição. Acho que você está entendendo essa dualidade. Aí você fez um vídeo falando disso, eu achei super interessante. Eu queria que você falasse um pouco como é que você pensa esses dois caminhos, de repente como é que você aplica isso, como é que você talvez trabalhe isso com seus alunos, você direciona para um lado, você direciona para outro, como é que você encara essa questão. Desenvolvimento melódico versus vocabulário do idioma, do estilo. Seja jazz, seja show, enfim, tem blues. Então primeiramente, Júlio, eu acho que é muito importante não só aprender a frase, é aprender com a frase. A gente tem que aprender com a frase. Para que a partir de que você aprendeu com a frase, você consiga levar aquilo para vários pontos, trazer para o seu pessoal. Eu acho muito importante aprender com a frase, não somente aprender a frase. Isso é muito importante. E outro lance também, há essa guerra, né? Tipo, tocar leques, não tocar leques. Só que eu penso que tem coisas que são assinaturas, que eu gosto de tocar, sou apaixonado, tocar leques de assinatura. Isso eu acho legal. E tem leques que vão virando minha assinatura, e eu adoro isso. Porque quando a gente ouve o Joe Pass, tem frase que é assinatura do Joe Pass. Se ele não tocar aquela frase, não é o Joe Pass. Né? Tipo, um guitarrista que eu curto muito, o Martin Von Hitterson. Eu transcrevi muita coisa dele. E acabei esbarrando em um monte de frases que ele se repete, porque vira assinatura pessoal do cara. O B.B. King, Chuck Berry, todos, todos os grandes, Van Halen. De quem que é essa assinatura? Vamos lá, de quem que é essa aqui, ó? Quem que assina essa aí? Não sei qual que é essa. Pat Metini, não. Pat Metini, né? É, Pat Metini. Eu até ouvi pouco Pat Metini. É muito louco isso. Eu cheguei no universo do jazz muito... Não pelo mainstream. Eu comecei... O cara que me fez tocar jazz foi o Lois Stewart. Um guitarrista irlandês. Quando eu ouvi o Lois Stewart, eu falei... É isso aí. Falei, esse é o jazz que eu ouço. Esse é o jazz que eu tenho na cabeça. Eu quero esse aí. A linguagem dele é bem bebop, não é? É, e eu acho genial. Porque quando eu ouvia Pat Metini, eu curtia Pat Metini como uma espécie de world music. Não como jazz. Sabe aquele... Aquela... O travels, no more travels ali. E eu não sentia aquela pulsação do jazz, né? Quando eu ouvi o... Por exemplo, o Westmont Gomer, eu ouvi aquele... Aquele lance pulsando, né? Parece... Swing, né? Acho que você tá falando do swing mesmo, né? Aquele lance denso, pesado. Eu não conseguia ouvir aquilo, né? Tipo, no Pat Metini. E curtia Pat Metini. Lógico, eu ouvia bastante, inclusive. Só que não como jazz. Como world music. Aí o Lois Stewart, quando eu ouvi, eu digo, não. É isso aí. Então, quando você fala em jazz, quando você tá pensando no jazz swing mesmo, né? Cara, ô Júlio, olha só. Tem muita coisa que eu noto assim, ó. No Brasil, a gente chama muita coisa de jazz que pra mim não é jazz. A gente chama muita coisa de fúzion que pra mim não é fúzion. Por quê? Deixa eu tentar explicar como eu penso. Pra mim, nem toda música improvisada é jazz. Pra mim, existe choro com influência de jazz, existe world music com influência de jazz, rock progressivo com influência de jazz, mas não é necessariamente jazz. Recebe influências de jazz. Pra mim, o jazz, ele tá muito ligado à coisa da cultura do blues. Aquela coisa tem que, pra mim, tem que ter uma... Pra mim, pros meus ouvidos. Não tô falando que é certo. Se é, pouco me importa também. Mas, pra mim, tem que ter aquela coisa afro ligada ali. Aquela raiz. Se não, pros meus ouvidos, né? A gente chama de jazz. A gente chama de jazz. A gente chama de jazz.